Graças a Deus É madrugada E outra vez você perdeu o sono Final da estrada Desabaram tantos sonhos, tantos planos As mudas são demais No seu rosto mesmo lágrimas voltarem Mas filho da pesquisa de mudar E eu estou contigo a toda hora Eu sempre se amei E andar sozinho nunca te deixei No seu trato mesmo lágrimas voltarem Por isso que o meu não pare agora As portas vão se abrir A tempestade vai passar A vitória vai surgir A sua mesa vai chegar E se escolher Quando a dor te abandona E nas linhas ou você vai descansar E nas linhas ou você vai descansar Por isso que o meu não pare agora As portas vão se abrir As portas vão se abrir A tempestade vai passar A vitória vai surgir A vitória vai surgir A sua mesa vai chegar Por isso que o meu não pare agora E no seu trato mesmo lágrimas voltarem 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 E no seu trato mesmo lágrimas voltarem